Ainda hoje em Forza Horizon 3 Mano, olha isso, cara Ele não para de empinar mais, velho Meu Deus do céu, como é que a gente vai correr com esse carro, mano? Eu não sei Fala, pessoal! Beleza? Estamos aqui de volta com a nossa série do Hot Wheels aqui no Forza Horizon 3 E hoje, rapaziada, eu vou usar alguns carros novos que ainda não apareceu na série O primeiro deles, mano, é esse Guero, um carro abandonado E, mano, eu tunei ele, estilo carro da Hot Wheels E, cara, esse carro tá muito da hora Não pela aparência, mas o que ele faz Cara, esse carro tá empinando muito fácil Logo, logo eu mostro pra vocês E, mano, eu acho que vai ser muito da hora, cara Fazer uma corrida com ele, com esse carro empinando Vai ser difícil, mas eu vou tentar E, mano, tem mais um carro aqui, pessoal Esse aqui não apareceu na série ainda Eu acabei comprando aqui no leilão E, cara, eu comprei muito barato, mano Comprei por R$ 123 mil Que é o Salim S7 Eu nem peguei ele ainda, eu vou pegar agora junto com vocês Mano, olha o tamanho desse carro, velho Nossa Cara, eu olho pra esse carro, eu lembro do Midnight Não tem como, né, mano Esse carro é a cara do Midnight Club Só que, mano, pra eu conseguir usar esse carro hoje Eu vou ter que abaixar um pouco o desempenho dele, tá Até chegar na classe S1 Beleza, mano, já deixei ele em classe S1 Deixa eu ver se tem uma pintura mais da hora pra ele Rapaziada, eu achei uma pintura muito louca aqui, mano Dourada com preto Eu não tenho nenhum carro dessa cor ainda Então eu vou pegar E aí, rapaziada, qual que tava a melhor, mano? Antes ou agora, velho? Eu, sinceramente, não sei Mas eu quis deixar assim Porque eu não tenho nenhum carro dobrado ainda E, mano, deixa eu mostrar pra vocês Quais são os carros que eu selecionei pra esse vídeo Então temos aqui o Salim S7 Porsche Carreira GT Temos aqui o Skyline R34 Uma Eclipse Temos também o Bug, né? E também o Camaro SS Que eu ouvi muita gente pedir ali nos comentários Também vou tentar usar esse carro no vídeo de hoje Mano, tem bastante carro, hein? Vamos ver se eu consigo usar tudo hoje Outra coisa que eu ia falar pra vocês Que no meu último vídeo Eu mostrei meu Porsche Carreira GT E eu falei pra ele que eu tinha deixado ele vermelho Por causa de alguém e tal E, mano, você acertou em cheio Ninguém errou Todo mundo acertou E aí, rapaziada Eu encontrei, mano, essa arte, mano Que um cara fez O cara conseguiu desenhar o rosto do Brian no carro, mano Cê é louco Os caras que fazem isso aqui É um verdadeiro artista, né, cara? É um verdadeiro artista Mano, vou começar o vídeo usando o Bugzinho Porque ele tá bizarro de rápido E ele empina também, mano É muito da hora Vamos lá, então, pessoal Bora Mano, olha isso, cara Ele não para de empinar mais, velho Meu Deus do céu Como é que a gente vai correr com esse carro, mano? Eu não sei Mas vamos lá Vamos tentar Vamos tentar Ó, mano É subindo aqui Pertinho já Mano, esse carro é muito rápido, tá? Muito rápido Já testei ele em off aqui E achei um absurdo, cara É levinho, né? Pequenininho Ó, chegamos Vamos entrar, então Temos aqui um looping O que é que é o negócio ali, mano? Não sei Vamos ver o que é esse negócio aí Vamos, rapaziada Começou, mano E aí? Será que vai dar bom ou vai dar ruim com esse carro, hein? Vamos ver, vamos ver Ó, deve ter colocado o quarta marcha ali, mano Bom, tá indo, tá indo Pensei que ele ia capotar ali Não capotou, não Olha, espera pegar uma reta, cara Vocês não viram nada, mano Você vai ver Vocês vão se espantar com a velocidade desse carro Ó, 300 km já 230 Peraí, peraí Ih, mano Tem que fazer drift ali, hein, velho Nossa Pressão mini Pelo em terceira marcha Nossa Dois caras bateu junto ali Pô, mano Ele não para de empinar, velho Peraí Nossa Que que é isso Que que é isso, rapaziada Que tá acontecendo ali, mano Ai, mano Que maluquice Vamos lá Eita, nois Que da hora Essa câmera Nossa, metade do evento já, mano Carrinha aqui é da hora, mano Só que é difícil, hein Ele empina toda hora, mano Tem que maneirar no acelerador Não Ai, eu retrocedei Esqueci de ligar o retroceder Agora já foi Agora já foi Vai, vai, vai Não empina não Para, 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 para Cuidado, cuidado Segura Cuidado Nossa Essa pista aqui Ai, eu vou pular aqui Eu não sou bobo Eu não sou bobo Ó Ó Ó o primeiro lugar aqui, velho Peraí Eu não quero empinar, não Cuidado, cuidado Ah, não Para de empinar Primeiro, filho Primeiro, primeiro Sai fora, filho Sai fora Meu Deus do céu, cara Eu não tô acreditando Que eu fiquei primeiro Mano Ô, louco, velho Digo vigarista, mano Digo vigarista Eu pulei Mano, eu cortei caminho Nossa Aconteceu de tudo Essa corrida, velho Meu Deus do céu Essa corrida foi bizarra Foi bizarra Beleza, mano Consegui uns três medalhas Boa E agora, hein, rapaziada Cara O que é isso aqui? Placa de perigo? Ah, tá muito longe Preciso ir pra mais perto Ó, mano Tem uma corrida aqui, velho Vamos fazer era, né Tá aqui do lado já Tá do ladinho, né E aí, rapaziada Curtiu o bug, mano? Bug, bug, sei lá Comenta aí Rapaziada Três voltas Três voltas Uma volta Ó Pra gente conseguir usar Todos esses carros Que eu peguei hoje Eu vou ter que Fazer só uma volta aqui, tá Cara, vamos testar agora O nosso Sali S7, né Bora lá Começou, rapaziada Vamos lá, manos E, cara Olha o tamanho desse carro, mano Toda vez eu fico impressionado Ele é enorme Enorme Ô, Ferrari Vai pra lá, minha filha Deixa eu passar Uma voltinha só, hein Opa Fica na pista Fica na pista Mano, eu paguei muito barato Nesse carro, velho Cê é louco Cês viu, né Só não sei se a cor Ficou mais da hora Agora do que antes Isso dá uma diferenciada Só Estamos em quarto E... Opa, opa, opa Segundão já Vai, 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 vai Nossa Fica na pista Deixa eu ver a câmera interna dele Da hora, né, mano Enorme o painel dele, cara Nossa Meu Deus do céu Como que eu acertei a pista Foi sorte Foi sorte Eu derrubei o maluco, velho Mano, eu derrubei o cara, velho Acho que era um corvette Eu não consegui ver direito Pior que foi sem querer Foi sem querer Vai, 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 vai Primeirão não vai dar, velho Primeirão não vai rolar, não Se rolar pelo menos um segundão Fico feliz Segundo, mano Segundo, tá bom, né Tá bom A era, rapaziada Como tem três carros ali Que não apareceu ainda Eu acho que foi um corvette mesmo Que eu derrubei, tá Rapaziada Eu posso ganhar um Supra Edição Horizon Eu não tenho Supra ainda E não vou ter Ó, tem uma corrida da hora aqui, cara Fazer uma viagem rápida Ou não Acho que não precisa, mano Aproveitar e pegar um radarzinho aqui, né Vamos lá, então Tô o pessoal perguntando pra mim ontem Se esse jogo Ele é mundo aberto A DLC É sim, rapaziada É mundo aberto, tá Você pode andar livremente aqui no mapa E é grande, cara É grandinho até, tá Não é grande igual o mapa normal É claro, né É uma DLC Mas é grande É muito bem feita, mano Muito bem feita Eu vi o pessoal comentando também Se essa DLC ainda está à venda Cara, eu verifiquei E tá sim, tá Se eu não me engano Tá custando 75 reais Algo assim Cara Na minha opinião Vale a pena Na minha opinião Vale a pena, mano Quando eu comprei No lançamento Eu paguei 90 Abaixou 15 Aê, rapaziada Ganhamos 3 Boa E chegamos na corrida Vamos lá Bom, vamos na primeira opção E, cara Eu acho que eu ainda não usei Aqui na série O Skyline O Skyline eu só usei nas lives E eu acho que não é todo mundo Que vê as lives, né Mas então Vamos ir agora com o Skyline R34 Bora lá Começou, mano Tá aí um carro Que todo mundo gosta No canal, velho Esse aqui Mano Eu não conheço Ninguém que comentou Já no canal Falou que não gostava Desse carro Esse aqui Deve ser o mais amado Do canal, será? Será que é ele Ou é o Supra, hein? Ou é o GTR R35 Mano Tenho as minhas dúvidas Ou é a BMW, né? Mano Tem tanto carro Que o pessoal gosta aí De monte Mas esse aqui Eu sei que, mano A maioria gosta Olha isso Olha isso, cara Oh Huracan Sua lerda Ah, todo mundo vai por ali Então eu vou por aqui Eu vou ser do contra Você do contra Mano, que pista Da hora Pista Eu falei pizza Quê? Eu tô com fome Eu tô muito louco Rapaziada Fala uma coisa pra vocês Sobre essa DLC Do Hot Wheels Manos Eu tô vendo muita gente Comentando aí no canal Falando que tá gostando Da DLC Que não conhecia A DLC E, mano Fico muito feliz Que todo mundo tá gostando Eu tô vendo Ninguém comentou Falando que não gostou Ninguém Dessa vez Não vi ninguém Falando que não gostou O cara arrebentou Minha traseira Isso, cara Pra vocês verem Que realmente A DLC é muito boa, né? Na minha Humilde opinião Nossa, tem um cara Que furou ali, hein? Você viu, né? Tem um cara ali Que furou Esse cara aqui Rapaz, você tá Outro planeta, né? Olha, mano Bati nele Perdi o aerofólio Nossa Estraguei todo o meu carro Na minha Humilde opinião Eu acho Que até hoje, cara Os caras não fizeram Uma DLC melhor Do que essa No Forza Eu acho que não, cara No Horizon 4 Tem a DLC do Lego, né? É boa É boa Mas Não chega aos pés Dessa aqui, mano Em minha opinião Essa aqui é melhor ainda Muito mais completa, cara Foi muito mais bem feita Sei lá Mas é a minha opinião, né? Aí vai de cada um Pô, meu escarando Agora tá feio, hein? Nossa Tudo arrebentado Chegou o quarto carro Hora do salto Acertamos Aí, mano Beleza Tenho medo de errar aqui, velho Cara Eu até que eu tô Tendo sorte Jogando Esse jogo no canal Eu lembro quando eu comprei ele Na época E eu jogava Esse jogo, cara Mas era cada barbaridade, velho Meu Deus do céu É tanta barbaridade Que eu nunca zerei Essa DLC Eu não sei Se eu melhorei A forma de jogar Ou se eu tô tendo sorte Eu não sei Mas Eu lembro que eu nunca zerei Esse jogo Porque realmente Eu era ruim É cabote Atrás do cabote Ó o loop Ó o loop Ó o loop Ih Louco, velho Vamos frear, né? Que eu não quero Capotar aqui, não Eu sou do contra Fiz tudo contra Eu vou pela direita Ó, deu certo Tô em primeiro Tô em primeiro Mas eu tô com uma dor Esse carro, mano Todo destruído, velho Dá até agonia Vai, vai, vai Vai, 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 vai Beleza, acertamos Cara, se eu tivesse com um carro Um pouquinho mais rápido aqui Eu acho que eu ia passar reto ali, mano Certeza É, cara Acho que ganhamos em primeiro Primeirão, rapaziada Primeirão Opa Ganhei o Mazda MX-5 Cara, eu não tinha esse carro, hein Eu não tinha E, rapaziada Antes de ir pra última corrida Eu tenho três sorteios Pra mostrar pra vocês, tá? Vamos abrir? Ó, aqui eu posso ganhar Um Jaguar F-Type Eu não tenho esse carro Se não me engano Tá, ganhei 15 mil Com VIP 30 Beleza Bora mais uma Bora mais uma Aqui eu posso ganhar um Audi R8 R8 O que eu tô falhando? R8 Ganhei 10 mil Com VIP 20 Beleza, mano Ó, rapaziada É o último Wheel Spin Me deseja sorte, cara Cruz o dedo aí, hein Ó, posso ganhar um Alfa Romeo Não tenho esse carro Ó, mano 45 O dobro, 90 Ah Ganhamos uma grana legal Tá bom, né Tá bom E, manos Eu também vou colocar uma habilidade aqui Que é Sua sequência de habilidade Termina um segundo depois Que o normal Isso aqui faz diferença, mano Ó, eu tenho mais dois É esse aqui mesmo Tanto faz Ó, rapaziada Tem uma corrida aqui Só que tá um pouquinho longe, manos Então eu vou fazer uma viagem rápida E, cara Que carro que tá faltando de usar agora, hein, mano Falta um Camaro Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Temos aqui um zigue-zague Temos um buraco Uma rampa E um looping Cara, eu gosto mais de looping, mano É o que eu mais acho da hora E agora o carro, mano Eu acho que falta usar A Eclipse E falta usar também O Camaro SS, né Mano, vamos de Camaro primeiro, né Bora lá Começou, rapaziada Tá escurecendo, né Que da hora, mano Tá, arranquei o aeroporto do maluco ali Rapaziada, esse carro tá com uma pintura especial, mano Ó Comenta aí se você manja Da onde que é essa pintura, ó Peraí que eu vou mostrar direito pra vocês Peraí, peraí Espera o momento certo, ó Olha aí, rapaziada Olha bem Comenta aí Essa tá bem fácil Tá bem fácil Fácil, hein Fácil, hein Comenta aí Freia, freia Exagerei no freio ali, mano Freio demais, cara Opa Pô, esse cara da frente não pegou o ponto de controle não, hein Sai fora, filho Não pegou, não Já foi uma volta, mano Ganhei a meta ali O tempo de meta, né Vamos ver o camara interno desse carro Não é por nada não Mas o painel do Camara SS, mano Eu acho que dos carros antigos É um dos mais da hora, né, velho Mano, é muito louco, muito louco Peraí Mano, às vezes eu fico com tonteira Ou meio zonzo Assistindo os vídeos do Hot Wheels Ou não Eu jogando de vez em quando Dá uma tontura Dependendo da pista Se eu estiver muito rápido Será que é só comigo isso, mano? Cuidado, Camara, cuidado Camara, cuidado Olha esse pôr do sol, cara Nossa Caramba, é real pôr do sol daqui de casa Música Ciclipo Música Vamos lá. E aí, rapaziada, ganhamos, mano. Essa aqui foi fácil, hein? O Camaro tá apelativo demais. O Camaro tá muito bom, mano. O Camaro tá muito bom. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Posso ganhar um Aston Martin, rapaziada. Um Aston Martin. Vou ganhar 40 mil. 80. 80. Uma, duas, três medalhas, rapaziada. É isso, mano. Cara, falta oito medalhas pra classe S2. Oito. Ó, tá pertinho de mim, mano. Vamos lá, né? Aí, essa aí, agora eu vou com a nossa Eclipse. Beleza? Só falta ela, mano. Eu acho que a Eclipse não apareceu na série ainda, no Forza Horizon 3. Eu acho que eu só usei na live. Mas, mano, tá diferente. Na live, ela era vermelha. Agora, ela tá preta. E também, agora, ela tá classe S1, né? Mano, ela tá muito boa. Muito boa mesmo. Já testei ela em off e ela tá... Mano, tá insana. Salto, salto, looping. Salto, salto, salto. Salto, tá? Vamos de salto. Tá bem estranho o que eu falei, né? Vamos de salto. Eixe. Então, cara, só falta a Eclipse mesmo, né? Depois, eu vou fazer alguns radares com o nosso Carreira GT, mano. Beleza? Agora, vamos com a Eclipse, então. Bora lá. Começou, manos. Vamos lá, rapaziada. E esse Mustangão ali no Hot Wheels, hein? É, rapaziada. Amanhã, amanhã. Aquele carro ali, mano, até dá pra usar na classe S1. Mas ele é meio pesadão pra classe S1, cara. Não é muito bom, não, tá? Não deixei pra usar ele na classe S2. Beleza? Outra coisa que eu sei que vai ter gente perguntando é o porquê que eu não tunei a Eclipse e deixei ela com a cara do... A cara não, né? Deixei ela idêntica. A do Veloso Furioso, né? O carro do Brian. Mano, isso é porque eu já usei a Eclipse do Brian na série passada, no Horizon 2. Então, eu não queria repetir o carro, tá ligado? Vocês já viram ela lá, a verdinha? Eu pensei, vou fazer ela mais clean, então, né? E que, na verdade, mano, eu gosto dela assim. Mais clean, tá? A única coisa que eu mudaria era o aerofólio. Mas, infelizmente, aqui no Forza Horizon 3 não tem muita opção de aerofólio. Só tem duas, na verdade. Ou é essa da 95 ou é o aerofólio do Forza, aquele grandão. Aquele eu não curto muito, mano. Não curto muito. Pode ver que eu não uso nenhum dos meus carros aquele aerofólio. Carne de vaca já, né? E ela é. Eu queria que eu colocava o aerofólio da 98. Que é um pouquinho mais alta, tá ligado? O que tinha, inclusive, no Midnight Club Los Angeles. Vocês lembram, né? Aquela lá era top, hein, mano? Mas aquela lá também é difícil um jogo que tenha. Nossa, errei a marcha, cara. Errei a marcha. Vai, 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 vai. Tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando. Nossa, cara. Segundo, velho. Meu Deus do céu. Eu acho que no vídeo de hoje eu fiquei umas duas vezes em segundo lugar. Nossa, mano. Só consegui uma, cara. Só uma. É, rapaziada. Esse evento eu vou precisar refazer depois, tá? Não agora, mas depois eu vou precisar refazer. Cara, tem um radar na minha frente. É isso mesmo? Não, tá em cima, na verdade. Tá lá em cima. É, deixa eu ver quanto que é esse radar. 330. Cara, 330, né? Olha, mano. Eu sei que eu falei que eu ia usar agora o Porsche, que era GT, mas ele vai dar muito trabalho pra gente conseguir pegar 330 bem rapidinho. Eu vou pegar esse aqui que é o Mustang King Cobra. Pra quem não conhece esse carro, meu amigo, esse carro é muito bom pra arrancada, tá? Tem uma arrancada monstra. Olha só o nome dele, mano. Olha só o adesivo dele, né? Já diz tudo quem que ele quer pegar, né? Quem que é o rei da arrancada aqui? É o Dart. Então já... Já sacou, né? Beleza, mano. É ele na frente. É ele na frente. Vamos lá. Começou, começou. Como se fosse uma corrida. Pra dar mais empolgação, tá ligado? Fih, esse carro aqui é um monstro, cara. Esse aqui é o verdadeiro monstro do Forza Horizon. Aí, mano, ó. 349. O jogo até bugou, velho. Foi tão rápido que travou o jogo. Não aguentou. Três, filho. Três. Vai brincando. Vai brincando. Mais quatro, cara. Mais quatro. Ó, tem mais um aqui, mano. Tem mais um aqui. Deixa eu fazer uma viagem rápida aqui pra ficar mais rápido, né? 295. Não é possível, cara. Faltou muito pouco pra 300. Mano, faltou muito pouco. Peraí que eu vou voltar ali. Vou voltar ali. Agora sim, filho. 358. Cara, só falta mais uma medalha pra gente ir pra classe S2. Só mais uma medalha. Ó, manos. Tem um radar aí na frente que eu só peguei duas estrelas. Vamos ver se eu pego mais uma agora. Ai, mas tá difícil esse carro aqui, hein, mano. Ele não vira. Ai, consegui. Mesmo assim, consegui. Beleza, manos. Próxima rodada agora. Vamos aumentar para S2 nas próximas pistas, chefe. Eu vi os projetos e até me dá um pouco de vertigem. É, rapaziada, vocês não podem perder o próximo episódio, mano. Porque vai ter carro novo da Hot Wheels. Vai ter carro raro novo também, que não apareceu na série ainda. E também um carro que é muito caro, que eu comprei. E também vai aparecer amanhã. Então, mano, vocês não podem perder o próximo vídeo, hein. Fica ligado. É, rapaziada, só faltou usar o Carreira GT nesse vídeo, né, mano. Mas fica tranquilo que no próximo vídeo eu vou deixar ele em classe S2. E a gente vai usar ele também no próximo campeonato, beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, que é muito importante pra mim. Se inscreve também no canal, se você não for inscrito. Me siga também nas redes sociais, que é arroba igão on the run play. E, pessoal, eu tô volando nessa. Valeu, até mais e fui! Transcrição e Legendas por Quintal